E aí, pessoal, eu sou o Renan e nesse vídeo eu vou falar 20 curiosidades sobre o mob vendedor ambulante do Minecraft. Portanto, esse será um vídeo bastante informativo. Então, quero aproveitar para pedir o seu like aqui no início e, se possível, o seu compartilhamento também. E, claro, não se esqueçam de conferir os links na descrição para ver mais 20 curiosidades sobre outras criaturas do jogo. E agora sim, vamos começar. E bom, pessoal, a primeira curiosidade sobre esse mob é que ele poderia ser bem diferente em relação a esse modelo que é o atual. No site oficial do Minecraft ficou achada uma matéria sobre o vendedor ambulante, que trouxe detalhes sobre a criatura, como seu desenvolvimento e algumas outras informações. E dentre essas informações foram reveladas três imagens conceituais de como o mob estava sendo desenvolvido. A primeira imagem é essa aqui, que mostra uma imagem bem semelhante ao modelo atual. Temos essa outra, que também tem semelhanças, mas o interessante mesmo é esse terceiro modelo, que é bem diferente e bem curioso pelo fato do vendedor ambulante ter um esmeralda na testa e outra na barriga. Mas bem, como sabemos, o que ficou de fato definido é esse modelo aqui que é o que temos hoje em dia no game. Mas comenta aí qual das imagens você gostou mais, da imagem 1, 2 ou 3? Escreve no espaço de comentários. E bom, pessoal, a segunda informação sobre esse mob é uma coisa bem interessante, que é a seguinte. O vendedor ambulante é inteligente e ele sabe que quando chega à noite existem perigos e ele sabe como se proteger, que é tomando uma poção de invisibilidade. Vou colocar aqui para ficar de noite e notem que eles tomam poção e simplesmente somem. E é normal que o jogador tenha uma curiosidade para saber onde eles estão. E olha só que bacana, existe um truque para isso. Basta colocar no modo espectador que a gente consegue localizá-los. Olha só que sensacional. Claro, a gente não enxerga eles 100%, a gente consegue ver por meio de uma certa transparência, mas ainda assim isso revela demais onde eles estão. Olha só que truque bacana. Mas infelizmente isso aqui é algo que só existe na versão Java Edition, onde aqui o comando barra game mode espectador não funciona na Bedrock. A terceira curiosidade é que, apesar dos vendedores ambulantes não morarem aqui nas vilas, eles provavelmente têm uma estrutura própria para eles. Para quem não lembra, na atualização Village and Peelage, muita coisa mudou no Minecraft. Os vendedores foram adicionados, os aldeões receberam profissões, as estruturas foram atualizadas e algumas outras foram adicionadas. E o que reforça esse pensamento é que no site oficial do Minecraft existem imagens do vendedor ambulante próximo a esses locais. E apesar de não ser nada comprovado de forma oficial, tá na cara que essas barracas aqui são os locais onde eles podem fazer suas negociações. A quarta curiosidade é uma diferença entre a Java e a Bedrock Edition em relação à geração do vendedor ambulante que é o Wondering Trader. Olha só o que acontece. Se você vir aqui na versão de computador que é a Java Edition e escrever barra sama Wondering Trader, você vai gerar apenas o vendedor ambulante. Mas se você for na versão Bedrock Edition e escrever o mesmo comando barra sama Wondering Trader, você vai gerar o vendedor ambulante junto com as lhamas. E essa é uma diferença que eu simplesmente não entendo, até porque quando o mob tem a sua geração natural, ele vem junto com as lhamas. Então seria normal que aqui também na versão de computador, quando a gente usasse o comando, ele viesse com as lhamas, mas não vem. A quinta curiosidade sobre o vendedor ambulante do Minecraft é que ele pode ter sido inspirado no vendedor do jogo Resident Evil 4. Já faz algum tempo que eu falei sobre essa teoria nesse vídeo aqui, então eu não vou me estender. Mas o fato é que existem muitas semelhanças com o mob do Minecraft e a criatura do jogo Resident Evil. Além do fato deles serem vendedores, existem alguns traços de semelhança que são interessantes e recomendo que vocês assistam esse vídeo. O link vai estar na descrição e lá vocês vão entender melhor as semelhanças e as comparações que eu faço. E bom pessoal, a sexta curiosidade é uma coisa bem bacana, mas que infelizmente não funciona mais hoje em dia. Mas é muito importante que vocês saibam que, quando o vendedor ambulante foi adicionado, também chegou junto a ele a nova lhama, que é a lhama do vendedor ambulante. Basicamente, ela acompanha ele. E o que acontece? Essa lhama aqui tem um comportamento diferente em relação a lhama tradicional que essa outra. Sempre que essa havia um zumbi, ela começava a cuspir. Independente de qual o zumbi fosse, ela cuspia. E olha só o que dava pra fazer. Antes, era possível fazer um sistema de defesa, como eu mostrei em um vídeo, onde as lhamas iam ficar cuspindo a todo o momento nos zumbis que são mobs hostis. Ou seja, era possível fazer sistemas de defesa usando as lhamas do vendedor ambulante. Foi algo muito bacana e era até eficiente. Na realidade, era preciso ter uma certa quantidade de lhamas, porque era preciso de 22 cuspidas para derrotar um zumbi. No entanto, se você tivesse duas lhamas, isso já diminuía para metade. Se você tivesse quatro, já ficava bem mais rápido e por aí vai. O lance é que, infelizmente, isso foi removido e hoje em dia, mesmo se você fizer um sistema aqui, olha só, e colocar o zumbi, elas não vão cuspir mais. Hoje, basicamente, essa lhama aqui, olha só, ficou com comportamento passivo em relação a essa outra que já existia no game. É uma pena, porque eu acho que antes era bem legal esse uso da lhama, mas infelizmente não funciona mais. A sétima curiosidade é que você consegue liberar um conquista ou um progresso facilmente fazendo qualquer tipo de negociação com o vendedor ambulante. Para isso, basta encontrar o vendedor, abrir aqui o seu menu de vendas e selecionar qualquer um dos seus produtos. Olha só, eu vou pegar aqui, por exemplo, a pólvora. Assim que eu pegar a pólvora, olha só, já vai aparecer aqui progresso realizado, negócio fechado e para conferir, basta pausar o jogo, vir em progressos e tá aqui. Negócio fechado, faça uma troca com um aldeão e é essa que é a conquista. É importante ressaltar que essa conquista aqui é a mesma conquista que você libera com o aldeão. Basta fazer qualquer tipo de negociação, olha só, vou fazer aqui essa negociação com ele e pronto, a gente libera a mesma conquista que é negócio fechado e a gente pode conferir aqui também, olha só, faça uma troca com o aldeão que é a conquista negócio fechado. Em resumo, essa conquista aqui vale tanto para os aldeões como para o vendedor ambulante. A próxima curiosidade é que o vendedor ambulante tem 33 tipos de sons diferentes no jogo. É muito difícil da gente conseguir identificar isso e diferenciar, mas o fato é que ele tem um som quando tá caminhando, quando ele faz negociação, quando ele toma um leite, quando ele leva dano, são vários sons. Eu não vou mostrar os 33, mas saibam que existem. No entanto, eu vou colocar 4 aqui para vocês, então vamos conferir. E bom, esses são apenas alguns dos 33 sons que o vendedor tem. A nona curiosidade é que mesmo o vendedor ambulante, sendo teoricamente um tipo de aldeão, ele não vai fugir dos perigos, mesmo se estiver dentro de uma casa. Olha só que interessante, vou colocar o zumbi e vou colocar um aldeão comum. Notem que ele reconhece o perigo, mas vê a porta e foge. Mas se a gente colocar um menino ambulante aqui dentro, ele reconhece o perigo, mas ele não abre a porta. Isso é uma coisa que acontece com ele e não tem muita explicação, porque como ele é um membro da família Village, ele deveria ter essa capacidade de abrir as portas, mas ele não consegue. E no final das contas, acaba sofrendo aqui os ataques. A décima curiosidade é que existe uma pequena semelhança entre o vendedor ambulante e a bruxa, que é a seguinte. Esses mobs aqui são os únicos que podem tomar a poção. É como se eles tivessem a poção junto ao seu corpo. E olha só que interessante, se a gente bater no bruxa, ela vai perder vida, mas ela vai tomar uma poção de regeneração para recuperar a vida que foi perdida. E o interessante, como eu já falei para vocês, o vendedor ambulante também faz uso de uma poção. Se a gente colocar o comando barra timeset night para ficar de noite, vai cair a noite, ele vai tomar a poção e vai ficar invisível dessa maneira aqui. A décima primeira curiosidade é que o vendedor ambulante não toma apenas a poção de visão noturna, mas sim também um bode de leite. Quando chega a noite, ele toma a poção para ficar invisível e quando chega de dia, ele toma um bode de leite para cortar o efeito da poção de invisibilidade. Mas o interessante é que ele pode fazer isso inúmeras vezes. Olha só, eu vou colocar para ficar de noite, ele toma a poção, coloco para ficar de dia, ele toma o leite. E a gente pode ficar testando isso aqui, galera, de forma contínua, porque ele simplesmente não para de ingerir aqui tanto a poção como o balde de leite. A décima segunda curiosidade é sobre os drops dessa criatura. Normalmente, quando ele é gerado, ele vem com duas lhamas. E o que acontece? Ele consegue segurar as lhamas através das cordas, que são dois laços dessa forma aqui. Inclusive, muita gente derrota o vendedor ambulante apenas para conseguir essas cordas, mas o fato é que você pode também conseguir aqui a poção de invisibilidade e também o balde de leite, mas existe uma pequena chance de você ter sucesso nisso. E para dar certo, o recomendável é que primeiro você encante uma espada com o efeito lute, que nada mais é do que o saque, e também é necessário que você derrota a criatura na hora que ela estiver bebendo o balde de leite ou então a poção. É uma coisa realmente difícil de acontecer, a chance é pequena, mas dá certo. Comenta aí se você já conseguiu dropar o balde de leite ou então a poção de invisibilidade. A décima terceira curiosidade sobre o Wondering Trader é que ele é um vendedor nato. Ele nunca vai comprar algo, mas sim apenas vender. Se a gente clicar nele, a gente pode verificar que ele sempre quer a esmeralda em troca de algo, porque ele sempre vende as coisas e nunca compra. E lembrando que a esmeralda é a moeda de troca do jogo, como se fosse o dinheiro, entre aspas. E o que acontece? Sempre é assim. Ele sempre vai querer esmeralda e nunca outro item. Diferente dos aldeões, os aldeões fazem negociações no geral. Ele tanto aqui pode querer outras coisas como a esmeralda, diferente aqui, olha só, do vendedor ambulante, que sempre quer a moeda do jogo. A décima quarta curiosidade é que o vendedor ambulante tem uma geração bem aleatória. Isso é uma curiosidade porque é difícil de identificar como ele é realmente gerado no game. Já teve vezes que eu estava construindo casas e ele aparece, vezes que eu estava fazendo farms e ele aparece. Até dentro de cavernas ele já apareceu. Comenta aí se ele também já apareceu com vocês de formas inesperadas. E bom pessoal, vamos agora para a décima quinta curiosidade, que é o complemento do anterior, que é o seguinte. Parece que o vendedor ambulante acabou não caindo na graça de muitos jogadores. As pessoas falaram que o mob era inútil, que as suas trocas não valiam a pena, que a sua geração era estranha e olha só o que aconteceu. Esse mob foi adicionado na versão 1.14 e logo a seguida, na atualização 1.15.2, foi adicionado um comando onde o jogador poderia falar assim, eu não quero mais que esse mob nasça, eu não quero mais esse mob no jogo. Então foi adicionado esse comando aqui, que você pode colocar e depois você pode escrever false. Quando o comando está ativado da forma false, os vendedores ambulantes não vão mais ser gerados no Minecraft. Mas você pode tirar o comando false, colocar o mesmo comando aqui e escrever true no final, que assim você vai permitir a geração dos vendedores ambulantes. Em resumo, parece que esse comando foi feito para as pessoas que não gostavam do Wondering Trader, porque esse comando é específico para ele não ser magerado no mapa. Inclusive aproveita e comenta, vocês gostam do vendedor ambulante sim ou não? Se não, escreva aí o que é que podia melhorar nesse mob. E bom pessoal, a 16ª curiosidade sobre esse mob é um detalhe que poucas pessoas notaram, mas que está presente. Notem que ele tem tantas vestimentas que acaba escondendo o manto verde que ele tem nessa parte do seu corpo. Notem que existe um manto verde bem aqui nessa parte e o aldeão ficou famoso por usar esse manto verde que foi o Nitwit. O Nitwit é o aldeão de manto verde do Minecraft que ficou famoso por não ter nenhuma função e muitas pessoas o consideram misterioso. E olha só que interessante. Um vendedor ambulante foi projetado também para ser misterioso, ou seja, pode ter algum tipo de relação com esse mob e o aldeão de manto verde do Minecraft. A próxima curiosidade sobre esse mob é que ele tem apenas 6 tipos de negociações que podem ser aleatórias. E mesmo se você concluir todas, você não vai conseguir liberar novas negociações. Funciona mais ou menos assim. Se você encontrou um vendedor, você pode fazer 6 tipos de compras diferentes. Então imagine que eu vou fazer todas aqui. Vou comprar isso, vou comprar o máximo. Pronto, comprei tudo que ele tinha e vejam que a gente não libera novas trocas, ou melhor, novas vendas aqui desse mob. Mas o que acontece? A sua geração de vendas é aleatória, ou seja, desse aqui a gente já trocou tudo. Então, caso você esteja jogando e encontre outro vendedor ambulante por aqui, por exemplo, imagina que eu encontrei esse, a gente percebe que ele já tem novas negociações. Se a gente vê outro, ele tem novas negociações. Ou seja, por mais que sejam limitadas as negociações, sempre que você encontrar um, esse daqui eu já tenho feito negociação, sempre que você encontra um novo vendedor, provavelmente você vai encontrar um novo tipo de venda. Então é sempre interessante, assim que você encontrar algum, você vê o que ele tem a vender, o que ele tem a oferecer, que às vezes é algo bem interessante. A próxima curiosidade sobre esse mob é mais uma informação bem interessante, que é importante que vocês saibam, que é o seguinte, provavelmente o vendedor ambulante é um das criaturas mais vividas e experientes do Minecraft. Foi postado no canal oficial do Minecraft há algum tempo, um vídeo que exibe a jornada dessa criatura. Ele passa por biomas, desafios e muitas aventuras até encontrar a vila. Ou seja, quando ele aparece para você, é porque ele já passou por muitos desafios. E olha, provavelmente esses olhos aqui já viram muita coisa no universo do Minecraft. A próxima curiosidade sobre esse mob é que existe uma falha na sua invisibilidade, que funciona mais ou menos assim. Vou colocar aqui para ficar de noite, deixa eu colocar aqui o comando barra time set night e vou colocar um vendedor. Notem que ele vai imediatamente tomar sua poção. E se a gente colocar um zumbi aqui logo em seguida, o zumbi não vai saber onde ele está. Se eu passar para o modo espectador, eu sei que ele está aqui, olha só, dessa forma. Mas a falha que eu quero mostrar para vocês é essa aqui. Se eu colocar um vendedor e logo em seguida aqui colocar um zumbi, ou se aquele zumbi ali viu ele visível e ele tomou a poção depois, olha só, eles vão conseguir seguir esse vendedor ambulante aqui. Ou seja, se ele tomar poção, mas mesmo assim algum mob conseguir visualizá-lo antes de tomar, os mobis vão saber onde ele está. Mesmo que ele fique invisível depois, mas as criaturas vão segui-lo. A última curiosidade desse vídeo é que os vendedores ambulantes podem ter sido inspirados também nos mercadores do deserto. E nessa imagem a gente consegue ver a semelhança. E bom pessoal, o vídeo é esse e eu espero que vocês tenham gostado. Aproveita e comenta qual curiosidade chamou mais a sua atenção. E claro, se você tem mais alguma informação interessante sobre esse móvel, se você tem alguma curiosidade, pode ficar à vontade para comentar. Então é isso aí pessoal, se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se e também ativa o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa, até o próximo vídeo, falou!